Convidamos o excelentíssimo senhor general de Exército, Jonas de Moraes Corrêa Neto, para discorrer sobre o tema Rio Branco e o Exército. Senhores presidentes do Clube Militar e do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, que hoje se reúnem para esta importante sessão. Senhor embaixador, cortes, que me antecedeu, senhoras e senhores, não distingo mais especialmente a nenhum, primeiro porque todos merecem, depois porque eu estou com o tempo muito limitado. Não se assustem com esta quantidade de coisas que aqui estão. Isto é mais para exatamente não me perder. Este livro chama-se Antologia Nacional. Eu peço a gentileza de quem conhece este livro levantar o braço. Obrigado. São raríssimos, como eu pensava. O Braga, é claro, que conhece. E contém muito bem apresentados, em certos, de grandes escritos, de autores de várias épocas da literatura brasileira e portuguesa. As primeiras edições são do fim do outro século, XIX, e chegou até meado do século atual. Por aqui, se ficava conhecendo uma opção de coisas, quando criança se lia à Antologia Nacional. Então, por exemplo, um, aqui é provável que haja algum oficial de Marinha aí presente, alvorecer a brilhante, o dia 11 de junho de 1865, domingo da Santíssima Trindade. O que é isto? Isto é o início do trecho do livro Amarinha de Outrora, escrito pelo Visconde de Ouro Preto. Um escrito que ficou célebre. E no livro é cheio de coisas como esta. Uma das coisas é o ex-certo, denominado o Barão do Serro Largo. E diz o seguinte, votado ao esquecimento, vivia o bravo Barão do Serro Largo, ignorado nos subúrbios de Porto Alegre, e só entregue às afeições da família. Etc, 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 etc. Aí chega um guri, e vão me permitir. Eu, por exemplo, que tinha nove anos, quando tive nas mãos este livro. E nunca mais me separei dele. Antes do trecho sobre o Barão do Serro Largo, há uma pequena biografia, de quem? Do autor. E este autor é o Barão do Rio Branco, José Maria da Silva Paranhos Filho, que é o nosso homenageado de hoje. O trecho é grande, e poderia, e deveria ter sido ultimado, como está ultimado no trabalho completo, escrito pelo Barão, quando ainda muito jovem, com vinte e poucos anos. Diz assim, sobre o Barão do Serro Largo, assim terminou sua carreira gloriosa, esse distinto veterano. A vida que inteira consagrara a pátria, devia ser também sacrificada a ela. E, defeito, sua espada só deixou de combater quando a mão que abrandia caiu desfalecida. Este é o fim do trabalho escrito pelo jovem Rio Branco, apelidado de Juca Paranhos, que acho que ainda nem sonhava em ser Barão. Está dando para me ouvir aí atrás? Agora, por favor, acenda o meu sumário, que é sumaríssimo. Primeiro, a colocação do tema. Nessa colocação do tema, não são capítulos, são um conjunto de chamadas para alguma coisa que eu falarei em cada momento sucessivamente. Então, primeiro, mas antes de passar adiante, quero logo dizer o seguinte, o meu tema é Rio Branco e o Exército. Ora, nessa história toda que envolve a personalidade do Barão do Rio Branco, o que aparece, de fato, não é só o Exército, são as Forças Armadas Brasileiras, que na sua época eram Marinha e Exército. Entretanto, onde for cabível, até para apressar um pouco, eu vou me deter mais no Exército Brasileiro. Então, vejam só que houve uma trajetória, o seguinte, por favor, o seguinte slide, uma trajetória estelar na vida do Barão do Rio Branco, com três marechais caracterizando as suas presenças. Então, o Caxias era presidente do Conselho, até recém-chegado por lá, e, havendo uma piruação antiga para fazer do jovem Paranhos consul em Liverpool, e, tendo o Imperador Pedro II viajado para a Europa, Estados Unidos, e dado esta sopa para a decisão, o Duque de Caxias influenciou diretamente o ministro dos estrangeiros para que levasse a assinatura da princesa Isabel Regente a nomeação de Paranhos Júnior para esse posto. Foi uma escolha acertada, porque era já um homem de certo renome, inclusive filho de um dos maiores diplomatas e políticos brasileiros, o Visconde do Rio Branco. Mas o motivo não foi o pai, o motivo foi já aquela nomeada que cercava o filho, inclusive com trabalhos escritos. Isso foi em 1876. Em 1888 ele haveria de ser Barão. Este é o primeiro Marechal, outro por favor, na trajetória. Em 1893, então 17 anos depois, era presidente da República Floriano Peixoto. e por falecimento de um outro varão, o Aguiar de Andrada, o presidente precisou nomear alguém com capacidade para estudar a problemática das nossas missões no contestado lá com a Argentina, no Oeste Paranaense, Paranaense, e levar as nossas razões de defesa à arbitragem que estava sendo feito pelo presidente americano. quem Floriano escolheu? Claro, foi falado por um, foi falado por outro, mas escolheu o jovem Rio Branco, ainda era jovem, ele nasceu em 45, então tinha 40 e poucos anos, que estava desde 93 no exterior estudando, lendo, perquerindo em arquivos, etc, etc, escolheu. E aí vem uma história, sabe que a história é feita de verdades, às vezes de mentiras e às vezes não propriamente de mentiras, mas de inverdade, que é uma coisa um pouco diferente, a mentira é uma criatividade negativa, às vezes sapatista. A inverdade não, é apenas uma coisa que contraria a verdade, até por pouco conhecimento. Então, não é verdade que ele tenha sido lembrado na cabecinha dele, ah, aquele cara, meu colega de Farras, no tempo da escola militar, uma ova. O Rio Branco nunca foi de escola militar nenhuma ou de colégio militar. Muita gente escreveu isso, é uma bobagem, e muita gente escreveu por repetição, porque é mais fácil repetir, de ver se está certo ou errado. Então, não, senhor, não se conheciam desse tempo, pode ter havido que um dia se encontrasse em algum lugar, sou o Rio Branco, muito prazer, sou o Floriano do Rio Branco. Muito bem. Então, chamou o Rio Branco e confiou-lhe esta tarefa que foi um sucesso integral. Com esse sucesso integral, ainda mais se projetou, e aí, definitivamente, a figura de Paranho, Chabarão, do Rio Branco. O terceiro Marechal nesta sequência, uma epopeia de vitórias e de belezas, o terceiro foi o Hermes da Fonseca Marechal presidente, num período difícil, um período conturbado, e já no final da vida do Barão. Então, reparem que são três Marechais em funções, a mais alta função que a não ser o imperador, a mais alta função era o presidente do Conselho, e que tinham prestigiado, valorizado o Marão do Rio Branco, que vinha de ser ministro das relações exteriores desde 1902 e em 1910 com a sessão de Hermes da Fonseca à presidência, ele foi convidado a continuar, não porque fosse um cara bonitão, mas porque era eficientíssimo, era confiabilíssimo e respeitadíssimo com o nome do Brasil sempre à frente que ele colocava esse nome. E aí, nessa função, nesse momento e sob a batuta de Hermes da Fonseca, ele morreu e foi lançado para a glória e daí é por isto que nós estamos aqui neste momento, pode cortar, homenageando, vamos voltar ao nosso sumário. Aí, pode-me colocar os assuntos militares, o que escreveu, por favor. Reparem que os dois primeiros nomes de trabalhos escritos por ele, o primeiro aos 16 anos, o outro aos 19 anos e o terceiro em 1865 aos 20 anos, é aquele cujo trecho eu li inicialmente naquele livro sobre José de Abreu, O Barão do Cerro Largo, morto gloriosamente na batalha de Tuzangó que nós chamamos de Paço do Rosário. Os dois primeiros referem-se a temas de Marinha. Por quê? Ele sofreu também, que ele sofreu, não, sentiu muito a influência do pai que tinha sido oficial de Marinha, professor da escola naval, portanto, com uma preparação relacionada inclusive com a parte histórica. Há de ter conversado e conversava com o filho a quem certa feita fez até de seu secretário particular para uma missão. Então, ele se deteve muito mais, mesmo nos episódios da Guerra do Prata, que é a guerra de 1825, 1828, em que se situa o problema do Barão do Cerro Largo, mesmo nesta, no trabalho dele, que está escrito completo numa publicação do Itamaraty, dos anos 45 a 49, de trabalhos de Rio Branco na comemoração do centenário do seu nascimento. O que mais se trata aí são assuntos navais. Então, eu vou passar adiante. Deslá de seguinte, o outro também é de marinha. É um almirante James Norton, um inglês que lutou pelo Brasil e que chegou a iniciar algumas coisas de ações navais quando se iniciou a Revolução Farroupilha no sul do Brasil. em 1865 ele foi contratado praticamente por uma revista em 1865 e 66 de L'Illustration. É uma revista francesa onde ele havia inclusive morado passeio e tal e que ele pediu que mandasse correspondência sobre a guerra do Paraguai. E ele mandava essa correspondência, ele obtinha as informações, ele tinha conhecimentos e tudo isso, lia muito, via o que os jornais brasileiros publicavam, fazia uma síntese daquilo e mandava para que a revista francesa divulgasse. Pode passar. Em 1875 ele começou a trabalhar num grande trabalho histórico que durou anos e engajou inclusive muitos historiadores de renome brasileiros, principalmente da área militar, mas não só. estão ouvindo aí, dá para ouvir aí atrás? Bom, então, esse conselheiro Schneider era um austríaco que era ligado à corte imperial da Áustria e fazia, chamava-se até, era o leitor de sua majestade e tal, papapá, e resolveu escrever uma história da guerra entre a triplice aliança e o Paraguai. Claro que ele era muito influenciado também por autores principalmente ingleses, muitos dos quais nitidamente inimigos do Brasil. Ou inimigos, ou que não gostavam muito, que é uma outra forma. os trabalhos feitos pelo barão do Rio Branco, fazendo anotações enquanto ele pôde e fez, depois houve outras felicitações que ele foi obrigado a se desviar e passou para outras mãos. As anotações que ele fez foram em tal quantidade e de tal ordem boas, bem feitas complementando e superando a obra de Schneider que, segundo alguns especialistas, é um outro livro melhor que o de Schneider. Talvez haja um pouco de exagero nisso, mas digamos que é uma obra notável. Outros também fizeram depois esse trabalho com traduções etc. Essa obra na parte feita por ele foi publicada em 1875, 1876, houve dois volumes da parte feita por ele e nunca chegou a se completar a obra. Até deu uma coisa meio anedótico, mas é que todo mundo que era encarregado de fazer esse trabalho, depois que deixava, em pouco tempo batia as botas. então ninguém queria muito aceitar também fazer. Resultado, a obra ficou inconclusa. A outra que aparece aí é e eu botei só para que é um verbete Brasil, a grande enciclopédia francesa ia ser editada em 1880, ele foi pedido por um rabino que fazia lá os negócios e mais uns outros, que fizesse o verbete Brasil. E ele fez uma notícia espetacular sobre o Brasil para publicação nesta revista. Em 1884, aí vou me deter mais um pouquinho, em 1884 surgem as efemérides brasileiras. Eu vou fazer uma confissão, até fico meio envergonhado, eu ia trazer de minha casa um livro enorme dessa grossura, efemérides brasileiras. É um livro fantástico, em que o Barão do Rio Branco escreveu dia a dia e em cada dia ressaltando os anos de determinados eventos, coisas, pessoas, acontecimentos, os casos até engraçados, escreveu uma verdadeira história do Brasil. Há autores que consideram o seguinte, a maior história do Brasil para quem quer ler rapidamente e aprender, chama-se efemérides brasileiras.